Fonte do funk tá como? Degradé de bandido Fala com o Murilo Azevedo, brota com o Murilo Azevedo, fia Brota, brota, que nós tá cantando agora, encosta Assim tá da hora? É isso que cê queria, DJ? Um bagulho assim gostosinho Pra elas ouvir, ou cê quer um bagulho dançante? É dançante que cê quer, DJ? Não, só que eu vou lançar uns bagulho favelado aqui pra cê ouvir Pra cê sentir a brisa do bagulho, entendeu? Então vai Né que tá de vagabundo É drink, deixa o lado do verde É só skank, então bola O baseado acendo A vela do dia Num motel 5, letra na noite anterior E eu empurrei na carona Isso é fruto de muito trão Tem pirão e tem MC Isso é fruto de muito trão Tem dinheiro e tem MC Agora nós tá tipo chefe Com o varado e feita Agora nós tá tipo chefe Bagulho é louco pra todas as mulheres Ela joga a buceta na minha pica Novinha safada Ela fode Ela fode, ela fode em pé Ela fode, 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 fode Ela fode em pé Ela fode, 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 fode Ela fode em pé Ela fode, 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 fode Ela fode em pé Ela fode, 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 fode Ela fode em pé Ela fode, 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 fode Ela fode em pé Fala com o Murilo Azevedo, brota com o Murilo Azevedo, fia, brota, brota, que nós tá cantando agora, encosta, assim tá da hora, é isso que cê queria DJ, um bagulho assim gostosinho, pra elas ouvir, ou cê quer um bagulho dançante, é dançante que cê quer DJ? Não, só que eu vou lançar uns bagulho favelado aqui pra cê ouvir, pra cê sentir a brisa do bagulho, entendeu? Então vai! Né que tá de vagabundo, é drink, deixa o lado do verde, é só skank, então bola o baseado, acendo a vela do dia, num motel cinco, letra na noite anterior, e eu empurrei na carona dele, cê é fruto de muito trampo, tem pirã e tem bc, aiê, cê é fruto de muito trampo, tem dinheiro e tem receita, agora nóis tá tipo chefe, covarado em feita, agora nóis tá tipo chefe, bagulho é louco pra todas as mulher, ela joga a buceta, não é pica, não a covinha safada ela fode, ela fode, ela fode em pé, ela fode, 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 ela fode, 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 ela fode em pé, ela fode, 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 fode. Ela fode, 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 ela fode em pé E aí, Taipinha, solta as predades